Então, boa tarde a todos. Fico feliz de estar aqui hoje, mesmo sendo uma palestra completamente diferente do que é apresentado no evento. O tema da minha palestra é sobre a utilização de post-lis em dados biológicos. Deixa eu só trocar, porque esse aqui está falido. Agora sim. Geralmente, quando a gente trabalha com banco de dados, a gente trabalha sempre em empresa pensando em algum tipo de dados que tem valores comerciais, geralmente, e esquecemos que a gente pode aplicar esses dados, aplicar trabalho com banco de dados em outras áreas, como a área de saúde, a área de pesquisa, e é justamente isso que eu faço hoje. Eu trabalhava na área de tecnologia, em empresas de data center, resolvi sair um pouco da área da tecnologia comercial e fui aplicar o meu conhecimento diretamente em pesquisa científica, buscando algumas informações para poder curar doenças, ajudar em melhoramento genético de plantas, de animais, do que for. mudando um pouco o foco, não só na geração de capital, mas para a geração de conhecimento de forma ampla, que possa colaborar com outras pessoas, afinal essa é a ideia da ciência. Então, primeiro meu nome é Fabiano, eu sou formado tanto em biologia quanto em computação, eu sou biólogo de formação, fiz ciências biológicas, fiz ciências da computação, a ordem foi só ao contrário, comecei com a ciência da computação, em um momento da minha profissão e resolvi mudar um pouco o foco, fazer a biologia que era algo que eu sempre gostei. Hoje, eu trabalho como bioinformata ou biólogo computacional, são duas áreas diferentes, são dois focos que eu mantenho na minha profissão, sou mestre em biotecnologia, algo que para quem é de TI, às vezes não faz sentido, o que você foi fazer em biotecnologia? E hoje eu sou doutorando em biotecnologia também, então eu estou seguindo toda a área acadêmica muito mais com o nome biológico do que o nome de informata. Trabalho com Linux desde sempre, na época de TI eu sempre fui administrador de sistemas e Unix, e hoje meu interesse principal como pesquisador, como cientista, é a reprodutibilidade e replicabilidade de dados, ou seja, eu conseguir fazer um experimento e reproduzir esse experimento, meu colega do lado, no mesmo laboratório, conseguir ter os mesmos resultados, e a replicabilidade, que para a gente, que trabalha com banco de dados, faz bastante sentido. Em ciência é, eu fazer um experimento no meu laboratório, outra pessoa em outro laboratório com outro conjunto de dados, chegar na mesma informação. Então, se eu estou trabalhando com um animal no meu laboratório, a pessoa com outro animal em outro laboratório ter os mesmos resultados, ou pelo menos muito próximos. E antes da gente começar a falar o que tudo isso tem a ver com postgres, eu acho que é interessante a gente entender o que é a bioinformática de início. Então, o que é a bioinformática e qual a correlação dela com o elefante, com o que a gente está falando aqui hoje. Então, a bioinformática como área de conhecimento, ela é o pesquisa, desenvolvimento e aplicação de ferramentas e abordagens computacionais, que permite o uso de dados, e isso é muito importante para o que a gente faz aqui hoje, que é a utilização de dados, biológicos, comportamentais e da área de saúde, ou seja, eu tenho várias áreas que eu posso atuar, incluindo sua aquisição, organização, visualização, análise e armazenamento. E aqui entra principalmente a questão de banco de dados. A outra área que eu falei que eu atuo é a biologia computacional, que é a pesquisa, desenvolvimento e aplicação de métodos de dados analíticos, ou seja, o desenvolvimento de algoritmos e de métodos para analisar dados exatamente, e teóricos, modelagem matemática e técnicas de simulação computacional para o estudo de sistemas biológicos, comportamentais e sociais. A diferença das duas praticamente é, geralmente o bioinformata, ele é aquele cara que utiliza ferramentas. Eu desenvolvi um algoritmo, desenvolvi um corpo de ferramentas para algum problema específico, esse cara vai lá e vai usar essas ferramentas. Já o biólogo computacional é o cara que é muito mais o informata, ele vai lá e vai desenvolver e vai pensar no problema e vai dar uma ferramenta para o biólogo ou para qualquer outra pessoa mexer. Quando a gente fala das duas áreas, como eu falei, ela pode ser ou sinônimo, ou elas podem ser consideradas como coisas diferentes, áreas distintas, ou eu prefiro considerar ela áreas correlatas, onde a bioinformática é uma sub-área da biologia computacional. Então, esse é o tema que a gente vai falar um pouco hoje. O que isso tem a ver com o banco de dados? A bioinformática começou lá em 1960, então a gente já tem um bom tempo de trabalho com bioinformática, ela não é nova. Quando a gente fala de bioinformática, a gente começou a falar aqui no Brasil em 2000, 2010, 2005, mas ela já existe desde 1960 no mundo. E os principais fatores que motivaram o surgimento dela têm muito a ver com dados, justamente com a necessidade de trabalhar com dados. O primeiro é o crescente número de sequências de proteínas disponíveis. São várias sequências, códigos longos, como se fossem códigos que a gente escreve no computador, que representam genes específicos de organismos. E são essas sequências que vão me ajudar, por exemplo, a caracterizar uma doença, a criar uma droga para tratar uma doença, a criar um novo medicamento, um novo produto que vai ser utilizado na indústria farmacêutica. E naquele momento, em 1960, foi quando a gente começou a gerar esses dados. A crescente ideia de que essas macromoléculas, que essas sequências, elas carregavam informações genéticas extremamente importantes. Hoje, é bobeira você ouvir falar, nossa, aquela pessoa tem uma doença genética. Para eu poder tratar essa doença, não é só simplesmente dar um remédio, eu preciso ter um tratamento genético para ela. Naquela época, isso não fazia sentido. Eu não tinha correlação entre doença e genética. Muitas vezes, se acreditava que era maldição, era algo que, sobrenatural, ou que era um vírus. Várias doenças foram tratadas durante muito tempo como vírus. Hoje, a gente sabe que é um problema genético. É algo que está no nosso DNA. E a disponibilidade de computadores cada vez mais velozes, principalmente universidades e conhecimento de pesquisa. Lembre que, naquela época, foi quando a gente começou a utilizar verdadeiramente computadores em ciência. A gente começou a usar computadores, por exemplo, para a viagem na Lua. Aquelas máquinas imensas que davam nessa sala aqui. Esse ambiente que motivou o crescimento da bioinformática. Como todas as áreas, a gente tem um pai. Esse é o pai da bioinformática. Ele foi um grande pesquisador em formato. Criou vários projetos em grandes computadores. E nós temos uma mãe, que é o que me interessa mais hoje. Que é a Margaret Day-Rouf. Por que ela me interessa mais? Porque essa mulher, além dela ser uma grande pesquisadora para a minha área, e para a ciência como um todo, uma fisico-química, ela foi a primeira mulher, a primeira pesquisadora a criar um banco de dados biológico. Ela, mesmo sendo uma fisico-química, tem um monte de informata do outro lado, ela foi a primeira pessoa que olhou e falou, eu tenho dados aqui que são importantes guardar em um lugar. Que isso vai ser aqui mais à frente. Esses dados, ele tem que circular à população porque eles são importantes. E ela ainda foi um pouco além. Ela conseguiu ver que esses dados eram relacionados. Ela conseguia pegar alguns dados, correlacionar com outros, gerando tabelas de correlação. O banco de dados que ela montou inicialmente foi em formato livro-texto, mas ele segue todo um protocolo, um desenho, que nos lembra uma base de dados extremamente basal. E hoje ela se transformou, foi a primeira grande base de dados online de verdade. graças ao trabalho dessa mulher aqui hoje, é que 99% dos cientistas estudam genômica hoje. Estudam gene e tentam resolver um problema biológico. E o primeiro passo foi pensar no banco de dados para resolver isso. Então, por isso, quando eu falo em ciência, é importante eu estar aqui também falando de banco de dados. porque isso faz parte do processo científico para qualquer laboratório de ciência. Mesmo sendo um grande elemento para a ciência, ele é o meu maior problema dentro de um laboratório científico. Como eu falei, eu tenho uma formação dos dois lados, mas até pouco tempo atrás, a ciência, a biologia, ela era feita por biólogos. Pegue um biólogo que sempre pensou em ser um naturalista, estudar animais, estudar plantas, ou ficar no laboratório, olhando em microscópio, fazer ensaios, e fale para ele, escreva um script, monte um banco de dados, organize os dados que você está gerando. Ele não tem a menor vontade nem de abrir o Word para escrever um texto. Ele coloca os alunos para fazer. Não é a facilidade dele. O negócio dele é desenvolver pesquisa. E nós temos que gerenciar dados enormes na biologia. Como a citação embaixo, a genômica, que é a ciência que estuda o nosso genoma, que é praticamente o nosso código-fonte para fazer um ser humano, para fazer um animal, para fazer uma planta, para fazer uma bactéria, com diferentes complexidades, da mesma forma que um script tem diferentes complexidades, ele precisa ser estudado e armazenado em algum lugar. Nós sabemos hoje que a genômica apresenta, de forma extremamente clara, alguns desafios computacionais mais graves que vamos enfrentar nas próximas décadas. Conhecemos todos a lei de Moore, só que ela não é válida para a biologia, depois que nós conseguimos começar a sequenciar grandes genomas, há muito tempo. Começamos quebrando a lei de Moore em curtos espaços de tempo. No começo, começamos com bytes, quilobytes. Sequenciávamos só genes ou proteínas. Muitas vezes as pessoas sequenciavam, pegavam papéis, sabe aqueles papéis transparentes? Iam lá e ficavam olhando na mão. Gastavam meses, anos fazendo isso. Manual. Porque eles não tinham facilidade com bancos de dados. passamos para megabytes. Começamos a sequenciar bactérias. Eu não estou falando de uma. Eu estou falando de centenas, milhares de bactérias sendo sequenciadas em um laboratório. Nesse mesmo momento, deve ter 100 laboratórios sequenciando uma bactéria agora, gerando novos dados. Passamos a bactéria, começamos a sequenciar gigabytes. Todos ouviram falar do projeto Genoma Humano. Um arquivo do Genoma Humano, no mínimo, ele tem 2 gigabytes, onde eu preciso armazenar no banco de dados. Sequências de genes que nós temos. Hoje, ele duplicou, quadriplicou. A ciência vai evoluindo. A gente vai descobrindo mais coisas. E os dados vão aumentando. Chegamos no terabytes. Já ultrapassamos os pentabytes. Nós estamos falando de sequenciamento humano há 20 anos atrás só. Nós não estamos falando de 50, 60, genética extremamente antiga. Nós estamos falando de dados sendo gerados muito rápidos. Hoje. Já estamos muito próximos, a gente vai ver no gráfico, dos exabytes. E a gente não sabe quanto tempo vai demorar para a gente ultrapassar isso. Para gerar cada vez mais dados. E se nós podemos falar realmente de big data, é aqui que eu tenho que falar. Aqui, realmente, eu estou trabalhando todos os dias com isso. Todos os dias que eu ligo um sequenciador genético, eu estou gerando terabytes de dados. A pergunta é, aonde eu armazeno? Como eu armazeno? Quem armazena? Será que um biólogo tem capacidade real, técnica, de trabalhar com esse tipo de dados? Aqui nesse gráfico, a gente consegue ter uma ideia do que eu estava falando. Se observarmos aqui, é justamente o sequenciamento do genoma humano, onde tudo começou. perceba que, de 2002, quando nós tivemos a primeira versão do genoma humano, até agora, perceba que, quando nós tivemos o surgimento de uma nova tecnologia que barateou o sequenciamento genético, olha o meu gráfico de dados, como cresceu extremamente. e até aqui, nós não tínhamos quase a percepção da importância da bioinformática. Nós não estávamos preparados para esses dados. Esses dados estão se acumulando. Estão se acumulando. Às vezes, nós temos lá no meio desses dados muita informação importante para ajudar a curar uma doença, eles estão perdidos. Porque ninguém conseguiu trabalhar com esses dados decentemente. E perceba que aqui nós temos mais três gráficos de uma previsão da lei de Moore, de como seria o crescimento dele, e perceba que as previsões reais, elas ultrapassam muito essa lei. Chegando lá em cima, baseado no nosso histórico de sequenciamento dos dados que estão sendo depositados em bancos de dados, a ultrapassar imensamente. Perceba que nós, num curto espaço de tempo, a gente não sabe onde vai parar essa quantidade de dados. E nós precisamos pensar em como tratar esses dados. Conforme dito num artigo que saiu recentemente, até em 2015, considerando as demandas computacionais em todo o ciclo de um conjunto de dados, aquisição, armazenamento, distribuição e análise, a genômica e suas áreas correlatas, outras áreas que se ligam para ela, é uma das áreas mais exigentes no domínio de Big Data. a gente está conseguindo ultrapassar os dados de astrofísicos, que eram os dados que mais dependiam de cálculos pesados. Eles continuam dependendo de cálculos. Em poder de processamento, eles ainda são os que mais exigem. Mas, em questão de armazenamento de dados, estamos ganhando. a questão que eu já deixo para vocês antes de prosseguir é peguem na mente de vocês e pensem, até o final da palestra, em uma empresa que está desenvolvendo uma tecnologia para trabalhar com isso. com isso. Obrigado. 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 Eu vou dar um arquivo para vocês para vocês terem essa ideia. Mas, era isso que você queria? Uma pessoa leva dois gigas para o genoma? É assim, quando você faz um sequenciamento genético, você não faz o sequenciamento de uma vez só o meu genoma. O genoma humano, ele tem mais ou menos 18 mil genes. Tudo bem? O tamanho médio do genoma humano é de 3.8 gigabases. são quatro nucleotídeos. Em Formatio, nós trabalhamos no sistema binário, biologia quartenária. Tudo bem? 4, 2. Se você pegar 2, você consegue transformar em um bit. 3.8 gigabytes, mais ou menos, para cada um genoma. Mas, não faz sentido sequenciar o gene uma vez só. Eu preciso ter réplicas dele para ter certeza. Porque nós não trabalhamos com uma tecnologia ainda, nós não atingimos o momento tecnológico que eu consigo pegar meu genoma e transcrever ele de uma vez só. Eu tenho que picotar o genoma em vários pedacinhos. Eu brinco que eu faço uma montagem de genoma. Eu trabalho a brincar de quebra-cabeça. Pensa assim, eu pego a Bíblia, tudo bem? Um livro que me gera a cabeça grande. Eu picoto ele em pedacinhos de 5 centímetros. Eu vou copiar isso várias vezes. esses pedacinhos. Meu trabalho depois é remontar baseado nos pedacinhos que eu picotei. Como eu posso picotar em lugares diferentes, palavras podem se juntar em cada um dos pedaços. Concorda? Eu quebrei uma palavra aqui, parti ela no meio. Em outro momento, eu não cheguei a partir ela no meio. Eu parti um pouquinho mais para cá. Em outro momento, eu tenho ela completa. meu pensamento de algoritmo, eu tenho que pegar isso e montar a Bíblia completa. Página por página. Se eu tiver uma cópia só de cada uma das páginas, vai ser um processo praticamente impossível. Por isso, eu copio ela várias vezes para ter a chance de ter sequências maiores e facilitar minhas junções. Então, se o genoma humano, só falando em genoma humano, é 3.8 gigas, se eu faço ele 12 vezes, multiplica o tamanho do arquivo que eu gero. Quando eu falo 2 gigas, é para a minha linha de pesquisa, que são bactérias. Geralmente, o tamanho de uma bactéria de genoma vai entre 2 megas, 5 megas. Então, se são 2 megas, eu tenho 2 gigas, eu tenho uma grande quantidade de dados que eu consigo montar. Como o genoma é extremamente pequeno da bactéria, é mais fácil de eu montar. Tem uma facilidade muito maior. Então, num sequenciamento humano de nova geração, em uma rodada só, eu gero no mínimo 20 gigas, 50 gigas em um arquivo só. Que é um arquivo que eu vou mostrar para vocês, que é como se fosse um TXT, onde eu tenho um cabeçalho, que ele é informativo, eu tenho outro cabeçalho secundário, que é onde eu tenho a qualidade dos meus dados, e por baixo, eu tenho justamente as sequências, que é os nucleotídeos, AT, CG, de forma contígua. Alguns vão ter isso quando eu já tenho o genoma montado. Geralmente, ele vai ter várias linhas, como eu conseguir sequenciar no meu pedacinho do papel 100 nucleotídeos, vai ter 100 letrinhas ali. No outro, eu conseguir sequenciar só 80, 80, e assim, por diante. Responde, é bem legal. E vocês podem ajudar nisso, isso que é o melhor ainda. Então, já que a gente estava falando nisso, é justamente aqui, é o meu tipo de arquivo. Eu tenho milhares desses arquivos quando eu faço o sequenciamento. Hoje eu tenho um label, um descritor, de quem que é esse cara, que está muito mais relacionado ao sequenciador que eu estou trabalhando. Eu tenho minhas sequências, que são os nucleotídeos que a gente acaba aprendendo no ensino médio, o DNA, sequência de DNA. E aqui eu tenho um índice de qualidade de score, onde cada letra representa um índice que vai de 40 a 0. Tudo bem? Ele converte para isso. E outro tipo de arquivo que eu tenho, esse é um arquivo chamado fastq, que é o que sai do sequenciador. Quando eu faço o sequenciamento genético, é isso aqui que sai que são meus dados brutos. E outro arquivo que eu tenho é o fastq, que aqui sim já é os meus genes. Isso aqui, por exemplo, é o nome de um gene. Embaixo eu tenho a sequência que representa ele. É como se fosse o meu script, uma página HTML. E isso aqui é o meu index. Esse aqui é o código para fazer o index. Tudo bem? Aqui é o meu CSS. Código para fazer o CSS. Cada um faz uma coisa. Por exemplo, uma pessoa que tem problemas de diabetes, meu interesse é um gene que esteja relacionado a diabetes, que produz insulina. Eu tenho um gene específico para produzir uma proteína que é a insulina. E eu tenho essa sequência onde eu posso estudar. Por isso que é extremamente importante esse tipo de trabalho. E como a gente tratava esses dados e ainda trata em laboratório? Isso que é o mais triste. Planilhas, inúmeras planilhas, milhares de planilhas, gigas de planilhas. É isso aí. É o que o biólogo sabe fazer. São planilhas. Mas, espera aí, você me falou que eu tenho 18 mil genes. Isso! 18 mil linhas, quantas colunas, depende do que eu estou estudando. Tudo vai depender do que eu estou estudando. E vai ter lá milhares de colunas. Como aqui, onde eu tenho milhares de códigos de genes, que não me faz muito sentido. Isso pode crescer em tamanho e trabalhar com filtros. Sendo que nós temos formas muito mais fáceis. nós, mais ou menos 18 mil. Na última, é menos 19 na última montagem do genoma. E a pergunta que fica, que eu acho que é o mais importante, é como a gente pode resolver esse problema. Isso é um problema mundial. Vários laboratórios. Isso começou lá na década de 60. Estamos em 2018. Isso está se propagando. E está piorando. E a gente precisa resolver isso. Primeiro é como resolver para todo mundo. Segundo é, como fornecer uma solução para pesquisadores com baixo ou nenhum conhecimento de banco de dados e informática. Tem pesquisador que não sabe nem usar o Word, de verdade. Ele é ótimo no que ele faz. Ele é um biólogo, ele é um químico, ele é um físico. Mas ele não tem nenhum interesse por informática. Ele tem medo até de mexer no computador. aquele que chama o estagiário para ajudar. Como fornecer uma solução que se adeque às necessidades dos pesquisadores locais? Temos vários bancos de dados no mundo. Mas e o problema local do pesquisador do dia a dia? Que ele é ali. E que seja flexível para mudanças constantes. Afinal, eu só não estudo só o ser humano. Eu posso até o camundongo que pode me trazer respostas. Eu tenho linhas de pesquisa no meu laboratório com bactérias, plantas e fungos. Eu tenho que ser flexível. E, por último, e um pouco mais grave, como fornecer isso de forma livre e gratuita para se incentivar ao crescimento da ciência? Afinal, nós não temos recursos. Todo mundo viu o que aconteceu na ontem. não temos recursos para comprar grandes bancos de dados. Eu preciso resolver isso de forma gratuita e fácil. E nós temos uma pequena solução que surgiu alguns anos atrás. Ela não é a melhor solução do mundo. Se um DBA pegar para analisar e falar mas eu posso ver várias falhas. Realmente. Porque ela foi feita por pessoas específicas dentro de laboratórios que não é um DBA. Ele tinha um problema e não tinha uma pessoa especialista para resolver. Ele tentou resolver. E esse é algo que se chama Xado. O Xado é um esquema de banco de dados relacional. Ele é desenvolvido para diversas plataformas. São esquemas de plataformas diferentes. Mas, 99% dos projetos hoje utilizando o Xado eles utilizam Pulsors. Por ser muito mais robusto pelo tipo de dado que a gente trabalha por possibilitar a criação de esquemas e modelos muito melhores para tratar os nossos dados por ser gratuito livre e ter uma comunidade livre de open source bem atuante. Então, por isso, ele foi uma escolha natural da ciência. Poderia ser que, por exemplo, um Oracle fosse muito mais robusto para o tipo de dado perigoso que a gente trabalha. Afinal, são dados de doenças. São dados que têm que ter uma precisão. poderia, mas eu não tenho dinheiro para pagar uma instância de um Oracle. Ponto. Ou eu pago para eu fazer um sequenciamento genético em dólares é 70 mil dólares ou eu guardo esse dinheiro para fazer isso no Brasil ou eu compro uma instância de banco de dados. Eu tenho que escolher no Brasil o que eu faço de ciência. Se eu consigo resolver o problema do sequenciamento com coisas gratuitas, eu preciso resolver isso na parte de software. Que é amplamente utilizado para o gerenciamento do conhecimento biológico para uma grande variedade de organismos. Ou seja, além dele resolver uma parte do meu problema, ele é genérico o suficiente que eu consigo utilizar qualquer tipo de organismo. Tudo bem? O que ele é exatamente? Primeiro, como eu disse, ele é um esquema de banco de dados. Ele não é uma ferramenta, ele é nada. Ele é um esquema. Ok? Ele constrói tabelas. Você imputa ele no seu banco de dados postgres ou onde for. Depois você vai lá e sobe os seus dados nessas tabelas. Ah, mas isso é extremamente simplista. Esse é um ponto importante. O que é simplista para nós que somos informatas é extremamente difícil para quem não é. E nós nunca temos essa visão. Sempre estamos no meio de informatas. Se você falar para o cara eu fiz um esquema de postgres. Aqui um vai olhar para cada do outro e falar tá legal. E daí? Mas ninguém sabe fazer dentro do laboratório. O cara precisa imputar os dados dele no banco de dados. A gente viu que o problema é que eles só sabem trabalhar com tabelas. Ele não sabe desenhar um banco de dados. Você fornecendo essa facilidade para ele você já está resolvendo o problema de milhares de pesquisadores. Não é um só. É toda a genética e toda a biologia molecular é toda a biotecnologia. É toda essa área. E a gente não tem essa visão às vezes. São muitas pessoas que com um esquema só ele sai ganhando. Ele tem uma curadoria extremamente profunda. Ele foi desenhado para facilitar a curadoria onde eu posso ter diversos recursos dele. Por exemplo, uma espécie, um gene, onde eu posso ter um genóptico, por exemplo, que é um tipo de característica genética. Olha, essa pessoa tem, por exemplo, um tipo específico de gene para a cor do olho. Ele tem uma mutação específica. Eu consigo colocar isso no banco de dados de forma fácil e fazer uma curadoria rápida. Ou um fenótipo, que é o que nós vemos. Genótipo é o que está no nosso genoma, no nosso DNA. Fenótipo é o que eu consigo ver. Então, olho castanho é um fenótipo. O genótipo é o gene que faz esse meu olho castanho. Tudo bem? E eu consigo fazer isso. Eu consigo comparar coisas. E perceba que eu estou correlacionando coisas. É relacional. Eu consigo relacionar esse gene do olho castanho do ser humano com o cachorro. DNA é o mesmo. São mudanças, pequenas mudanças no script que fazem diferença nas espécies. É extremamente relacional. relacional. E aí a gente começa a ver a importância do banco de dados relacional. Para quem trabalha com Big Data. O esquema de dados integrado, você consegue integrar com outras ferramentas. E ele é genérico o suficiente para ser usado por qualquer organismo. Isso é extremamente bom, mas isso também é extremamente negativo. Você vai ter tabelas a mais que podem causar problemas no seu banco de dados. mas eu tenho que pesar a necessidade dos pesquisadores como um todo com o banco de dados extremamente bonito. Bem feito. Às vezes, ele ter esses pequenos problemas e ser genérico é muito mais positivo. Eu consigo atingir mais pessoas de forma muito mais simples. A primeira vez que ele foi feito, ele foi feito especificamente para esse banco de dados aqui. Agora ele está bonitinho. Antigamente, ele era bem HTMLizão na década de 90. Ele é o Flybase. Ele serve para estudar sabe aquela mosquinha quando você compra a banana, passa um dia, ela começa a amadurecer, ela começa a voar? Ele estuda aquela mosca. Nossa, que idiota. Não. Essa mosca é um dos nossos modelos biológicos mais importantes que existem. Ela é o exemplo da genética. Ela é a grande madrinha da genética. A gente só conhece genética graças a isso aqui. A gente só sabe como os fetos se desenvolvem de forma celular graças a ela. Nós conseguimos estudar. Eu não posso pegar um feto humano e olhá lá. Mas eu consigo ver todo o desenvolvimento dessa mosquinha em laboratório. se reproduz muito rápido, é fácil de manter, é fácil de capturar e tem uma parte que parece bobeira, mas é importante. Ela não é bonitinha. É sério. Porque quando nós temos uma proximidade com o animal, ele traz afeição, você não pode fazer pesquisas com ele tão fácil. Você tem um impacto na sociedade, muito mais difícil. Mesmo antes de a gente ter a discussão se o animal tem dor ou não, só por você ter afeição àquele organismo. Ninguém liga para a mosca. Deveria. Porque a gente não sabe se ela sente dor ou não. Ela não pode não sentir igual aos seres humanos. Mas eu não sei se ela não sente de outro jeito. Será que a definição de dor não está errada? Nas rosófilas. Então, ela sempre foi um modelo biológico extremamente importante. E como ela é um modelo biológico, ela foi o primeiro banco de dados que nós resolvemos criar. Ele é um modelo de pesquisa. É nela que nós descobrimos questões de doenças em fetos. É nela que nós descobrimos doenças no olho. Se você tira o gene específico do olho da rosófila, ela nasce cega. Se você faz a mesma coisa em um camundongo, ele nasce cego. Se eu pego o gene da rosófila e transfiro para um óvulo de camundongo, que eu tirei o gene, ele vai nascer com o olho lógico de camundongo. O código é o mesmo. Mudam algumas coisas aqui que vão fazer ele funcionar. Mas o código é o mesmo. Então, por isso, é importante a gente ter modelos bem descritos em lugares fáceis para a gente poder estudar doenças. e estudar isso em tabelas, não dá. É bobeira. É impossível você fazer isso. Como características principais do Xado, como eu já disse, é um esquema de bancos de dados relacional que serve para diversas ferramentas de bioinformática. A gente vai falar de algumas. Eu vou mostrar dois modelos do que eu trabalhei com eles e tenho como projeto. Capazes de representar inúmeras classes gerais de dados frequentemente usados na biologia projetado para lidar com representações complexas do conhecimento biológico. Eu consigo montar um mapa completo do que nós conhecemos hoje sobre um ser vivo. Todo dia a gente está crescendo nesse conhecimento. O conhecimento de hoje não é um conhecimento completo como de amanhã não vai ser, como depois não vai ser, depois não vai ser. Conhecimento atual. Mas o importante dele é o conhecimento de hoje pode ser aumentado para o conhecimento de amanhã porque ele é baseado em módulos. Então eu vou crescendo esse conhecimento. Pode ser considerado um dos esquemas relacionais mais sofisticados e disponível atualmente na biologia molecular. Ele não é perfeito. Mas o que a gente tem ele é o melhor hoje. É o que a gente tem de melhor para trabalhar. Se você não achou ele ótimo é isso aí que eu estou querendo. Pessoas que ajudem a melhorar. ele é um esquema modular como eu falei ele é desenhado para ter vários tipos de dados. Se a gente observar lá do lado direito dos escritores eu posso fazer auditoria eu tenho lugares para colocar dados de análise computacionais eu tenho lugar para colocar pessoas e grupos mas por quê? Eu não trabalho sozinho eu trabalho com pesquisadores eu preciso ter informações de dados que vêm de pessoas diferentes eu preciso pontuar tudo isso para uma pesquisa científica. Tudo tem que ser muito bem descrito. eu consigo fazer controle de vocabulário e ontologia que é algo muito importante para a gente todo mundo tem que falar a mesma língua na ciência. Então os vocabulários e ontologias tem que estar bem descritos em lugar seguro não pode mudar. Eu consigo trabalhar com expressões de RNA e de proteína por exemplo uma pessoa doente em comparação com uma pessoa saudável é esperado que todos os genes relacionados ao sistema imune dele exprecem mais proteínas do que o saudável. Ele está numa guerra contra uma bactéria quanto o que for. Ele está tentando ganhar. Então ele vai aumentar a produção de alguns genes em detrimento de outros. E eu consigo exatamente prever quando eu comparo o doente e o saudável quais são os genes que estão relacionados com essa doença. Da mesma forma vão ter genes que vão estar deprimidos. tudo bem? Será que é ali que a doença atua? E se eu melhorar isso aqui? Se eu ajudar isso aqui? Eu consigo ter essa previsão de onde a doença está atacando e qual é meu alvo de ataque. Essa seria a expressão. Eu tenho identificadores que não é muito diferente do que a gente trabalha no nosso dia a dia com banco de dados. Eu tenho dados genéticos e genótipos. Eu já expliquei que o genótipo é o que está dentro. eu tenho descritores de bibliotecas moleculares, eu tenho dados de microarray, microarray também é análise de expressão gênica onde eu tenho condições e eu consigo ver essa modularidade de genes sendo expressos de formas diferentes. Eu tenho mapas de sequência, eu consigo montar mapas como se fossem mapas de rede. Nosso metabolismo, se você ver um desenho, ele é um fluxograma lindo que a gente trabalha todos os dias. ele pode ser expresso da mesma forma que um fluxograma, ele trabalha baseado em teoria de grafos. Você tem input, você tem output, você tem algo que está bloqueando ali, algo tem um aparato, é uma teoria de grafos. E eu consigo representar isso no banco de dados de uma forma perfeita. Na tabela, eu não consigo. Eu não consigo ter esse ensaio numa tabela. Eu consigo trabalhar com espécies ou outro nível taxonômico, família, ordem, o que for. Dados fenotípicos, que eu já expliquei o que a gente vê. Esse cachorro tem a pelagem escura, esse tem a pelagem clara, isso às vezes é importante da gente saber. Árvores filogenéticas, que são aquelas árvores relacionadas à evolução biológica, onde nós temos, por exemplo, na árvore filogenética, o grupo dos primatas, onde fazem parte dos seres humanos, os chimpanzés, os orangotangos, tem similaridades. Antigamente, a gente só sabia de similaridades fenotípicas. a gente olhava, você olha, o chimpanzé, ele tem várias coisas parecidas com a gente, diferente de um cachorro. Mas o cachorro tem outras coisas que também são parecidas com a gente, níveis diferentes. Hoje, a gente também consegue fazer a árvore filogenética baseada no genótipo. Eu tenho a sequência de DNA, eu posso comparar o DNA deles. Eu tenho a ideia de similaridade do DNA, o que um tem que bater com o outro. publicações e referências, afinal, enquanto a felicidade de quem está em uma empresa é receber no final do mês, a felicidade de quem faz pesquisa é conseguir publicar um artigo em uma boa revista. Espalhar a sua pesquisa com os outros cientistas. Porque guardar dentro da minha gaveta eu não estou ajudando em nada. Não estou fazendo nada. Fique em casa, que é melhor. Então, eu tenho que citar outros cientistas, eu tenho que validar o meu argumento baseado em alguém que falou a mesma coisa. Ou rebater quem falou diferente. É um debate. Só que escrito. As sequências em si, que é a sequência que eu mostrei. Espécimas e coleções biológicas, ou seja, eu posso usar em museus. E classes genéricas para web, para HTTP. Tudo bem? Aqui nós temos uma visualização de parte do que seria esse esquema. Aqui a parte de gene que ela se liga com a ideia de genoma. Afinal, o genoma nada mais é que um conjunto de genes. Tudo bem? Eu tenho vários genes que compõem o genoma. E ali eu tenho alguns organismos já cadastrados onde eu vou ter ID, vou ter todas as informações que eu posso imputar os dados. E isso pode crescer imensamente. Por exemplo, lá no final, primers, é algo que não existia de início. A gente implementou por uma necessidade do laboratório onde eu preciso criar o primer sempre, vamos armazenar isso. Antigamente, nossos alunos ficavam ah, faz o primer para tal gene. Ok. Então, eu preciso dele de novo. Ah, eu apaguei o e-mail. Faz de novo. Tá, eu preciso de novo. Não achei. Faz de novo. Processos repetitivos que nós, que somos a informática, tanto odiamos. e a gente consegue resolver isso. Outro modelo, da mesma forma, você tem uma estrutura, chaves primárias, chaves secundárias, você tem tudo o que você precisa de uma forma simples e funcional. Porque por trás disso, a gente cria scripts de input que facilita. Às vezes, scripts gráficos, porque outra coisa que biólogo odeia é ver tela preta. Falou para ele, entra, é preto, ferrou. bash, esquece. Você faz qualquer formuláriozinho, ele faz o input dos dados dele, ou manda ele fazer, já que ele adora tabela, manda ele colocar nas tabelas o nome, nas colunas, faz o formulário de upload. Você facilitou a vida dele. Depois faz o formulário de pesquisa. Você resolveu o problema dele rápido, de uma forma simples. e eu trouxe só um estudo de caso para vocês, para a gente ter uma ideia do que a gente faz com isso. Esses dois estudos de caso, eles foram feitos lá no laboratório. Foram duas parcerias que nós fizemos com universidades dos Estados Unidos, da Califórnia, trabalhando com transcriptoma. enquanto a genômica é o estudo dos genes, a transcriptômica é o estudo dos transcritos. Nós temos 3.600 gigabytes de DNA, mas não são os 3.600 que produzem algo. Você já deve ter ouvido falar de DNA lixo. Já ouviram falar? DNA lixo nada mais é que resquícios de coisas evolutivas que não têm função nenhuma. Sabe aquele script que você faz? Você fala, depois eu tiro esse pedaço de código aqui, faz aquele comentário e vai ficando? É isso aí. Para a informática é ótimo fazer esses comparativos porque é isso aí. Você teve acesso a um vírus e a gente está falando de uma história evolutiva onde você tem sexo, filhote, sexo, lembre que sempre metade do seu DNA está indo para o seu filho. Sempre. e as coisas estão se copiando, estão passando e estão aumentando. Então você tem acesso a um vírus específico, um vírus de RNA, por exemplo, como o vírus da gripe. E esse vírus, às vezes, ele pode não causar nenhum problema para você, mas ele pode incorporar pedaços do material genético dele no seu genoma. E ele fica lá, guardado. Não serve para nada, não atrapalha em nada, porque ele não é funcional, é como se eu tivesse um script no Linux e eu não coloquei ele como executável. Ele está lá, mas não serve para nada. Mas ele está lá. Pode ser que, por alguma mutação, alguma coisa, ele vire alguma coisa em um momento. Mas ele vai ficando. Isso na história evolutiva, milhões de anos, milhões de anos, milhares de anos, foi aumentando. Então nós temos o conceito de DNA lixo. Tem algumas coisas no nosso genoma que não servem para nada. E o transcriptoma, ele só trabalha com o que é funcional. É só o que gera alguma coisa, o que é importante. Tudo bem? São genes que geram proteínas. É o que eu quero estudar. Quando eu tenho uma doença, não me interessa o que não serve para nada. Serve o que é funcional, para eu poder fazer comparativos. Nesse estudo específico, nós trabalhamos com a VN dos Flytrap, que nada mais é que aquela planta carnívora clássica da armadilha. Essa daqui. Que é bem legal. E a ideia era justamente ver quais eram os genes que eram expressos em diferentes lugares dessa planta. Na folha, na raiz, no caule. Para a gente descobrir o que faz exatamente uma folha se modificar, por exemplo, em uma armadilha. Outra coisa que a gente queria descobrir é quais as reações bioquímicas e moleculares quando a planta está digerindo um inseto. Ela não digere igual a gente. Mas ela lança algumas moléculas lá que vão quebrar toda a parede do esqueleto desse inseto e vai conseguir digerir ele. Porque a ideia dela é porque ela está num solo pobre e ela precisa obter esse cálcio. Então, ela digere o exesqueleto do inseto para obter esse cálcio. Tudo bem? E por quê? Como ela faz isso? É uma pergunta interessante. É legal a gente saber. pode ser que isso traga alguma ideia futura para uma doença, para alguma coisa. Foi assim que a gente descobriu com as urosófilas. Então, as primeiras etapas que nós fizemos foi decidir justamente esses experimentos. sequenciamos o transcriptoma são grandes aparelhos onde nós colocamos extraímos o DNA colocamos lá ele vai picotar o DNA que nem a gente conversou vai fazer várias cópias e depois ele vai me dar dados brutos que naquele formato faço o quê? Eu vou fazer a análise dos dados a montagem dos dados vou gerar os dados vou comparar com o banco de dados para saber quem é cada um dos genes e vou gerar arquivos tabulares onde eu vou ter de um lado o ID do gene que é a minha chave primária depois eu vou ter valores de expressão de cada um dos genes se eu trabalhei com 10 plantas eu vou ter 10 valores tudo bem? se eu estava vendo por exemplo folha, caule e raiz eu vou ter 10 valores para folha 10 para caule 10 para raiz e assim por diante e por que que a gente o que que a gente resolveu fazer? geralmente isso era analisado por um aluno de IC de iniciação científica ia pegar a tabela gerar os filtros e começar a fazer as comparações diretamente pelo Excel não, vamos jogar para o Shadow mas o Shadow não tinha módulos para trabalhar com expressão gênica então nós tivemos que criar nossas tabelas de expressão gênica e os scripts auxiliares para trabalhar com ela escolhemos módulos que a gente ia trabalhar nem todos os módulos eram necessários imputamos os dados criamos os módulos novos no caso os módulos relacionados à expressão de genes imputamos esses novos dados aqui nós temos a criação da tabela para a expressão gênica colocamos o nosso id de expressão criamos um id e nós vamos ver que ali também tem os id de outras tabelas já existentes fizemos as relações com o que a gente já estava utilizando e da mesma forma nós criamos quando eu digo módulos vocês só estão vendo a tabela mas por trás disso tem scripts e tem outras coisas por isso que a gente chama como módulo como um todo criamos um módulo de expressão diferencial porque a expressão nada mais é do que os valores que estão saindo a expressão diferencial é eu pegar uma condição A versus uma condição B doente versus saudável tratado com remédio não tratado você vai perguntar? ok? ficou claro? pergunta de novo essa guardava os primeiros valores de expressão o que saiu do meu sequenciador como eu tiro esses valores? lembra que eu falei que eu vou copiar várias vezes os genes? o gene que está super expresso ele vai ter mais cópias é só contar lógico que eu não vou contar manual vou fazer uma contagem de quantos genes tem guardo esse resultado vou fazer essa contagem para a condição A tratado vou fazer a contagem para a condição B não tratado nisso eu faço a normalização de dados estatísticos depois eu faço a comparação A versus B guardo na expressão diferencial esse valor esse valor é representativo seria positivo por exemplo zero para cima significa que essa condição ela é super expressa eu tenho por exemplo um valor de 7.888 ela é 7 vezes mais expressa do que o normal se eu tenho menos 7 ela é sub expressa ou sub regulada ela é bem menor do que o normal entendeu? e esse valor que é o meu valor final de trabalho onde eu consigo ter uma ideia de como o organismo está funcionando de forma metabólica em números reais aí com esses números eu posso colocar por exemplo um script de aprendizado de máquina onde eu vou comparar com outros dados e me falar se isso faz sentido em milhares de dados milhões de dados dentro do quadro específico de doença então por isso que ele é importante ele é uma saída ele é um final mas ele é o início de outra etapa você pode seguir com isso para outros estudos a gente poderia trabalhar com o NoSQL seria uma opção mas para dados muito grandes o NoSQL seria a melhor opção tem vários bancos já trabalhando com isso por exemplo com fácil que mas para local a gente precisa de algo muito mais simples para eles trabalharem às vezes a estrutura não permite você trabalhar com isso outra coisa era o que tinha para hoje entende era o que hoje a comunidade científica por enquanto tem e é justamente esse o objetivo dessa palestra é trazer para vocês que temos problemas sérios problemas da ciência a gente está precisando de auxílio nem para todo tipo de dado ainda nem porque assim as tecnologias de sequenciamento eles são até certamente novas mesmo os dados que nós temos de conhecimento eles ainda não são precisos o suficiente para a gente estabelecer requisitos fechados às vezes é muito mais fácil você deixar ele um pouco mais frouxo porque lembra quem está usando são pessoas sem nenhum conhecimento mesmo quem modelou de início era pessoa que tinha um conhecimento mais basal agora nós estamos aumentando isso para algo um pouco mais profissional estamos crescendo esse banco de dados ele é open source software livre ele depende de comunidade se a gente não cresce a comunidade dele ele não anda porque ele depende de uma pessoa vira um projeto de um homem só de 10 pessoas só então para se discutir padrões a gente está tentando montar primeiro uma comunidade e manutenção desse chado e aí sim começar a discutir padrões a ideia é que pelo menos em 2019 até 2020 a gente tenha o nosso primeiro congresso de postglês para dados biológicos aí sim a gente sentar e falar o que a gente pode fazer de melhor com isso aqui o problema é que a gente não tem quase legado o legado são tabelas entendeu tem concordo 100% é assim nós estamos no momento que a gente já está com a corda aqui ó eu tenho pentabytes de dados dentro de laboratórios eu tenho pentabytes de dados sendo avariados em tabelas sabe bombeiro vamos apagar fogo primeiro no meio do apagar fogo a gente consegue fazer discussões do que é melhor enquanto a gente não tiver um estudo de caso por exemplo no meu laboratório eu já sei coisas que fazem sentido eu já sei como adaptar meus dados de uma forma melhor mas eu não sei do laboratório do vizinho primeiro é muito mais fácil lembra que tem uma área chamada física computacional que é extremamente pesada e você tem profissionais do campo acadêmico a facilidade da física para trabalhar computação desde o início existe porque a física e a astrofísica ela é baseada em modelos matemáticos ponto a biologia não ela é baseada em observação descrever organismos nós começamos a trabalhar com modelagem há extremamente pouco tempo então é uma área nova e esse é um problema sério imagina uma criança com um poder de fogo imenso é a biologia é uma criança que começou a brincar com genômica com biologia molecular e ela não começou a criar pouquinha coisa são monstros são dados imensos que a gente não está sabendo trabalhar e geralmente quando você pega o pessoal do TI ele vai para o mercado por quê? porque dá dinheiro ninguém quer ir para a pesquisa científica porque não dá dinheiro aí você fica com alguns que decidiram ir que foi o meu caso que cansei da área de trabalho comercial foi para lá como alguns ou você tem biólogos com boa vontade que decidiram tentar só que como está acabando o resto era só mostrar mais imagem a gente poder terminar nesse debate que eu achei bem legal que era bem meu foco só que cada um se cada um que realmente conhece disso pegasse 30 minutos do seu dia juntassem um grupo e abraçassem um grupo de pesquisa falasse cara sabe aquele professor de universidade que no final do curso olha e fala vai fazer um sistema de banco de dados para a pizzaria que usa um banco de dados igual a esse aqui por que ele não está fazendo isso para uma área biológica ajudando o cara que está ali sabe o cara que muitas vezes está na internet criando base de dados de brincadeira tem louco para tudo que passa em vez de estar no bar tomando a cerveja está ali criando base de dados por que ele não gasta 5 minutos para ajudar o pesquisador está tentando curar uma doença então esse é um ponto importante eu acho de estar aqui porque as vezes isso não chega para quem está no mercado e é 30 minutos do seu dia ah mas eu não vou ganhar nada com isso vai porque você não sabe porque você não sabe o dia de amanhã você pode ter um parente que está dependendo de uma pesquisa eu por exemplo tenho uma filha que depende de pesquisa de diabetes pode ser que alguém ajude minha filha tem gente que tem pessoas com câncer na família com hipertensão com o que for nós trabalhamos com TI hipertensão é nosso futuro e tem pessoas ali pesquisando é 30 minutos isso aqui é um passo ele é horrível como eu falei no começo horrível não ele está funcionando mas ele é um início ele é aquele famoso olha é o que 50, 60 pessoas cada um num lugar no mundo porque procure que nem eu deixei a pergunta para vocês uma empresa que está pensando nisso para ganhar dinheiro em cima desses caras nem isso tem não tem empresa tentando nem ganhar dinheiro em cima deles a gente tem que se virar e esses caras a gente tem isso aqui por enquanto é o melhor? era o que eu queria para minhas pesquisas? nem um pouco a gente sonha um pouco mais mas é o que tem para hoje eu preciso apagar fogo todos os dias e é assim que a gente está apagando fogo e eu deixo eu vou ouvir o que você quer perguntar e eu deixo esse convite de verdade meu e-mail está aqui se você tem 30 minutos do seu dia para ajudar não precisa ser no meu laboratório não tem N laboratórios com N tipos de pesquisas com N biólogos pode ser você adora pássaro tem um monte de biólogos que fazem observação de pássaro todo dia todo dia a gente estava conversando sobre geoprocessamento eles precisam marcar lugares onde viu esse pássaro ele não sabe fazer isso você vai ganhar dinheiro? não mas pode ser que você ganhe uma coisa muito legal o nome em uma publicação científica internacional colaborando com essas pessoas e falando esse cara aqui está ajudando a fazer ciência porque é fácil falar que o Brasil nunca tem um Nobel mas não perceber os problemas que a gente passa aqui e não ajudar por isso que a gente fala de ciência cidadã ciência não é algo meu é da comunidade faço a pergunta que eu já devo ter estourado obrigado Sim, é ciência como um todo. É uma ciência como um todo. Nós temos um problema sério. Porque, pense assim, formamos um monte de informatas. Todos os anos. Não me interessa se são bons, se vêm de universidade boas. Formamos informatas. Nenhum vai para a pesquisa. Nenhum vai para a pesquisa. Nenhum. Vai, universidades, vai perguntar. Ah, mas por quê? Dinheiro. Vivemos, precisamos. É uma situação triste que nós vivemos de ciência no Brasil. Eu decidi ser cientista. Tem um colega que trabalhou comigo na minha época de informática. Ele viveu a época que eu tomei minha decisão de ir para o outro lado. Eu escutei, cara, você é louco, você vai trocar um salário para esse... Eu decidi. Hoje eu sou feliz fazendo o que eu faço. Eu estou tentando ajudar pessoas. É a melhor opção? A obra minha acabou saindo. Não é a melhor opção para você? Não. Mas que tal isso virar um hobby? Ajudar pessoas. Você não precisa ir lá distribuir sopa, você não precisa de nada. Faz o que você gosta. A AWS disponibiliza todo o genoma humano e dados de genômica lá. Começa a brincar com eles. Tem pessoas que descobrem coisas fora de universidade assim. São padrões. Como o meu colega mesmo disse. São dados. Data science serve para dados de seriado como dado genômico. O que é isso? Não existe ideia burra. O que é isso? O conceito agora de ciência cidadã está começando a crescer bastante no Brasil. Pouco tempo atrás, antes daqui, eu estava no Fisley, 2018, falando sobre replicabilidade e reprodutibilidade de dados. Minha conclusão era a mesma. Eu estou pedindo ajuda para o outro lado. No foco deles. E outros pesquisadores estão fazendo a mesma coisa. Porque eu tenho duas opções. Ou a gente para os laboratórios e trabalha com o que tem. E fica ouvindo todo mundo falar, não, mas brasileira não faz nada que presta. Não faz pesquisa de peso. Sem saber o porquê, porque eu não tenho dinheiro para pagar uma AWS. A gente não tem verba para isso, a gente tem que trabalhar com o que tem. Ou a gente começa a juntar a comunidade e explicar para ela que ciência é importante. Todo mundo usa. É ciência da computação. Onde está a sua ciência? Essa foi uma discussão bem legal. O Fisley é um lugar legal para discutir essas coisas. Porque você está em comunidade, a ideia lá de comunidade é muito grande. Nós estamos começando, em março eu volto lá na PUC, para a gente começar um projeto específico de open size e de ser cidadã. Onde a gente vai juntar laboratórios interessados, para a gente começar a coordenar linhas específicas, tomar decisões. Por exemplo, um grupo específico de bioinformática, qual que é a necessidade como um todo da bioinformática? Estabelecer pontos e centralizar isso em algum lugar. Existem já ferramentas internacionais que nós utilizamos como pesquisadores que servem para isso. É só adaptar isso para o público em geral. Onde você consegue, é um GitHub. O GitHub é uma ótima ferramenta de open size, para o nosso caso de quem faz script. É só um exemplo. O Git do Shadow está lá. A centralização é fácil, tem um Git. Tem alguém lá, eu, estou entre eles, outros, que coordenam. É um projeto como qualquer outro. É difícil a gente falar disso, por exemplo, observação de aves. É bem descentralizado. Agora, quando a gente fala de banco de dados e desenvolvimento, é muito mais simples. É uma realidade. E o pior de tudo é que, às vezes, vocês são mais fáceis de coordenar do que biólogos. Vocês tiveram toda a estruturação de desenvolvimento de um projeto, software, diferente do biólogo. É festa do Kaki. Tanto que, no meu foco de replicabilidade e reprodutibilidade, é em container. Porque eu preciso pegar toda essa zona e começar a gerar padrões. É onde eu trabalho na parte de infraestrutura. É fácil resolver. Mas aí precisa de pessoas sentarem. E a gente começou a se mexer. Isso não existia. Hoje existe. Os últimos eventos de TI, sempre existe algum pesquisador lá tentando propor ideias. Vamos de Python, vamos em outros. Cada um com projetos. Não adianta eu vir aqui falar em projetos que não interessam de banco de dados. Então, a gente tenta focar em projetos específicos. Os interessados, a gente senta e começa a estruturar. E discutir como um todo. Afinal, a ideia é open science. Ciência aberta. Livre. Onde qualquer um tem opinião. Porque todos aqui dentro... Não interessa se você fez um tecnólogo. Todos aqui podemos fazer ciência. Cada um da sua forma. Com um pouco mais de conhecimento ou menos conhecimento. E eu tenho muito mais conhecimento biológico. Eu posso opinar muito mais sobre biologia. Mas eu tenho certeza que todo mundo aqui consegue opinar muito mais sobre banco de dados. E é onde eu tenho que escutar ideias. Um monte de erro ali existe. E eu preciso ouvir de pessoas que entendem. E críticas são extremamente positivas. Por isso que a gente vem e apresenta. Porque eu preciso ouvir críticas. Os meus parceiros de laboratório não entendem patativas. Se eu não sou o melhor, lá ferrou. Eu estou falando sozinho. Eu preciso de caras bons que me ajudem. Mesmo se for 5, 10, 15, 20 minutos por uma semana. Então eu já estourei. Agradeço a atenção de vocês. Espero que o bate-papo tenha sido legal. Obrigado de novo. E espero que vocês possam ajudar. Obrigado. Obrigado.